Os meus dedos podem ser velozes Com destreza no instrumento Posso até tocar bonito e correto De que me vale tudo isso Se eu não tocar pra ti, Jesus Se eu não tocar em ti, meu Rei De que me valerá? Minha voz pode alcançar As notas mais altas que houver Posso ser um roxinol com sons bem limpos De que me vale tudo isso Se no meu coração não houver Pureza e santidade Se não houver um cântico Que exalte a ti, meu Rei Jesus Fui feita pra te adorar Derramada aos teus pés Fui chamada pra cantar Só para ti O meu prazer consiste em fazer Tua vontade te agradar Com minha vida, meu louvor E a minha casa E viver te adorando Não sair jamais do teu altar O único lugar Deus ser feliz 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 Deus ser feliz